Comprar isso aqui, isso aqui vai ter o número 5 Você comprou onde? Na Alemanha? No Interzun, isso foi em 2006 Esse aqui é o Vlad, pessoal, quem não conhece ainda É um atlas de peixe ornamental Deve ficar impresso, né? Cara, que legal, cara Então, aí chegando lá, eu só achei esses atlas aqui Mas pouquíssima coisa em inglês, o resto estava tudo em alemão Aí eu cheguei para o cara, falando em inglês, né? Horrível em inglês, mas dá para comunicar Por que vocês não têm mais coisas em inglês? Ele falou assim, porque aqui é Alemanha Mas e as outras pessoas? Faça um curso de alemão Aí voltou a buscar Obrigado, Renan Falei para mim mesmo, vou fazer um curso de alemão Aí fui para o Goethe Instituto Fiquei lá uns 7, 8 anos Para aprender um pouquinho de alemão Como já faz muitos anos que eu saio de lá, já... Por isso você estava traduzindo o site ali para mim? Ah, não, a ideia é mais fácil Mais fácil do meu alemão Uma comunicação básica assim ainda dá para fazer Mas para conversar mesmo, isso já fica mais difícil Se eu tivesse continuado, mas é muito complicado E esse aquário aqui, está montado há quanto tempo, eu vou achar? Cara, esse aquário aqui, o Hernandes que cuidava dele lá embaixo Aí ele subiu como vendedor, depois trouxe ele para cá Mas ele cresceu demais, as coentas, eles trocaram esse perpente Daqui a gente veio fazer uma corda mais violenta aqui Tá, e esse outro aqui? Esse aí já está montado há uns 3, 4 meses Muito bonito, hein? Esse aí quem montou foi um funcionário que foi desligado da empresa Aham, legal, mas ele caprichou Muito legal Os peixinhos estavam aqui, originalmente Aí o Caio que resolveu trazer eles para cá Eu não sei porquê Uma loja fantástica, era muito boa Do Hernandes O Hernandes era um cara muito gente boa Chamada Clube do Peixe Um dia ele montou um aquário lá Era um cubo, mas era um cubo assim Acho que de um metro e meio, dois metros No meio da loja, o fantástico Nossa Ele colocou lá um cubo na área desse tamanho Um dia eu cheguei lá Falei assim A gente me vem cagar Tô lá uns Aqueles peixinhos isca, né? Um labarizinho Fica olhando Chegou e jogou lá Apareciam as flechas Os cubo na área Tudo parado assim, ó De repente Acabou Agora, olha que interessante Ele catou um que estava morto Jogou lá na albaia Bateu no fundo dos cubo na área Tudo assim Tem que ter o movimento da fuga É o que o pessoal fala, né? Se um dia você ver um leão na rua Não corra Não corra Você vai ativar o instinto dele de correr Porque é o animal fugindo É o gnu correndo Não sei se compensa Não vou pagar A teoria é essa Não corra É a mesma coisa Então, o peixe que se atreve visualmente É por movimento Não é por cor Só que o aquarista imagina Que a cor que tem no alimento É o que atreve peixe Não é Não é O que eu falo para você? A Cera está vendendo isso A venda que a gente tem de Cera Que é muito boa Imagina isso na Alemanha Imagina na França Na Itália A Cera é número um na Itália A gente sabe disso há mais de 20 anos Na Alemanha Está lá pau a pau com as outras Nas lojas especializadas Cera é número um Como outras marcas vendem em supermercado Em lojas de conveniência Eles aumentam a venda Talvez passe um pouquinho a Cera O lojas especializadas Não é Cera Eles vão mudar isso E perder a atratividade do peixe Para as pessoas mudarem o marco Hoje os alimentos Sem 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 Corante Não tem corante nenhum Zero Zero Nada O que ele vai ter de pigmentação nele É dos próprios ingredientes que estão Cara Sensacional Fazendo parte ali da formulação Tá E E preservante Não tem preservante nenhum também Tá E não tem um Um aditivo que aumenta a palatabilidade Que nem algumas Explica para mim Eu ia falar isso agora Olha que coisa fantástica Eu nem sei se ficou Eu acho que é esse aqui É esse cara aqui mesmo Ontem passou esse cara aqui Dessa empresa aqui Esse cara chegou lá Ontem teve umas Mais de 15 pessoas Uhum Viam lá o nosso Brunner Lá Falando Né Tinha uns Os potinhos lá No expositor também Sem conservante Sem Sem Corante E tal E principalmente Farinha de inseto Os caras eram fornecedores De farinha de inseto Onde vocês conseguem Essa farinha de inseto Tá Fui Amigo Nós não somos Produtores Nós só importamos Distribuímos E já vem pronto Alemanha Os caras querem vender Farinha de inseto Pra gente E aí apareceu isso aqui Aí Perguntar a mesma coisa E palatabilizante Falei amigo Palatabilizante No mercado de aquarismo O peixe é um pet É uma coisa Que se você falar Que teu produto Tem palatabilizante O aquarista Tem repulso a ele Eu não quero Aí porque Ele falou Não, mas é teu trabalho Com peixe de corte O que acontece A ração do peixe de corte É seguramente Coisa num 60, 70% Do custo Que o cara tem O que mais deixa caro A produção de peixe Pra consumo humano É ração Tanto que você vai Eu tenho alguns livros Em casa É difícil achar livro Mais técnico Que fala de peixe ornamental Então você vai adaptar Muita coisa Criação de peixe É isso É o pessoal Da 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 Piscultura de corte Exatamente E se especializa Em ornamental Só que os objetivos São diferentes É É É É É É Na Piscultura de corte Você tem que Economizar Principalmente O lucro Sim E onde você economiza Na ração Então eles usam Ingredientes Assim É uma podreira Uma podreira É farelo disso Farelo daquilo Tudo subproduto O que que acontece Na piscultura de corte Normalmente Você vai fazer isso Quando você tem Uma fonte de água E você vai estar Trocando A água O tempo todo Tem sistemas de filtragem Gigantescos Então você pode Poluir a água Que 10 minutos Depois a água Está limpa O aquário O cara monta Ele joga a ração Hoje Que é uma sexta-feira Ele não vai fazer TPA agora Na quarta-feira Ele deixa fazer TPA no fim de semana Então está segunda Terça, quarta, quinta E sexta Poluindo o aquário Por isso que eu preciso De uma ração Que gera O mínimo possível De resíduo na água É Eu percebo que Algumas rações Aumentam muito O nível de fosfato Na água Para aquário Marinho Isso E para a água Doce Também Influencia demais No surgimento De algas E me fala um pouco Sobre isso Qual que é a importância De ter uma ração Que vai gerar O mínimo De resíduos na água Justamente isso aí Da qualidade da vida Do peixe Quanto mais resíduo Você vai permitir Como aquário Mais a chance De uma doença Você vai ter Porque o que acontece O aquário É um sistema Fechado O que está entrando O que está entrando ali Não sai espontaneamente Curiosamente A única coisa Que sai espontaneamente É a água Que evapora Você colocou Um acidificante Por exemplo O conteúdo químico Do acidificante Está aí Ele vai se transformar Em outras coisas Com o tempo Se você tiver Algum material Que é algo Que alieniza Vai neutralizando O acidificante Você vai colocar mais Mas ele não sai Não sai Não sai evaporando Ele se transforma O que acontece O acidificante Você não põe todo dia Não O alimento Você põe todo dia Então Quando eu ponho Um alimento Que o peixe Aproveita um pouco Ele está gerando Resíduo Se eu estou dando Um alimento Que o peixe Gerar resíduo Vai gerar resíduo Tá Teve uma época Muito tempo De azeite Tinha uma marca De ação Que dizia Que tinha 99% De digestibilidade Nossa Digestibilidade É uma coisa O peixe digere Mas ele vai Produzir fezes Depois Porque Você tem No metabolismo Você tem O anabolismo Você tem O catabolismo O anabolismo Que está sendo aproveitado Grosseiramente falando E o catabolismo É que vai ser Posto para fora Todo esse Material Que o peixe Ingeriu Eu vou ter um percentual Do que ele aproveitou Como energia Ou de uma construção De nossos tecidos Está crescendo Está rebondo E aquilo Que muitas vezes Não tem função Nenhum Por exemplo Uma fibra A fibra Está livre O peixe Não vai ter Aproveitamento Disso Não vai transformar Em nada Mas é muito importante Fazer o intestino Funcionar Ok Por exemplo Aí a gente Começa Denunciar a idade Uma coisa De uns Vinte e tantos Anos atrás Apareceram as primeiras Nações chinesas Aqui no Brasil Se não me engano Essas rações chinesas Que eram Vinte e tantos Anos atrás Torna Alguma coisa Complicada Porque Era coisa De 60 A 70% É falhar De soja Nossa Então assim Não é E ainda vendi isso Para a Beta Nossa Coitada do Beta Ele come A boquinha dele Virada para cima Tipo no ambiente Que ele vive Ele come inseto Carnado E as larvas De insetos Tanto que é usado Para controle Desonosa Além de bonito É um peixe útil É verdade E Como é que você vai dar Soja Um animal desse Quer dizer Aí chega a ser Desumano Chega a ser Uma crueldade Uma australia É absurdo É barato A pessoa não conhece A ignorância É muito grande No aquarismo As pessoas Daquela época Você não buscava Informação Imagina Hoje facilita Todos esses canais Que a pessoa pode Divulgar uma coisa Acesso à internet Mas é uma responsabilidade Muito grande Também Uma informação De qualidade Claro Mas voltando Ao cerne da coisa Um aquário equilibrado Eu vou ter matéria orgânica O que é matéria orgânica? O que sobrou De uma folha De uma planta Que morreu Um restinho de ração Que sobrou Então não deveria Sobrar mais Acabou acontecendo Principalmente Os excrementos Dos peixes Esse material Ele não fica ali Eternamente Ele vai sofrer Decomposição Por bactéria Sim Então num aquário Que eu tenho Um pouquinho De matéria orgânica Eu vou ter Um pouquinho De bactéria Que decompõe Essa matéria orgânica E até bom Porque isso vai ser Transformado Em sais minerais E tal Que as plantas Até aproveitam O problema É que eu começo A dar um alimento Por exemplo Imagina que eu estou Dando um alimento Que o peixe Aproveita 40 30% só E 60 70% Eu estou Botando para fora Porque não tem Interesse nutricional Nenhum para ele Está poluindo Todo o ambiente Eu começo A ter uma quantidade Enorme De material orgânico Eu não vou continuar Com a população Pequenininha De bactérias Eu posso ter Uma quantidade Gigantesca Dessas bactérias Sim E essas bactérias Decompositoras O que acontece Conforme ela vai Aumentando De quantidade Elas vão consumindo Mais oxigênio Da água Porque elas são Mais rápidas Em fazer isso Que os peixes Diminua a quantidade De oxigenada Se eu já estresse O peixe Se estresse o peixe O sistema imune dele Já começa a ficar Comprometido Essa grande quantidade De bactérias Está decompondo Mais rapidamente Uma grande quantidade De material orgânico Lançando poluentes Na água Que também vão estressar E agredir o corpo Do peixe E aí tem um outro processo Que é muito interessante Essas bactérias Em população Muito maior Se multiplicam Mais velozmente Aí uma linguagem Acho que todo mundo Já está mais ciente Agora Dessa coisa De variantes Por causa da covid Essa porcaria Dessa covid Começam a aparecer Variantes de bactérias Que passam a ser Simplesmente decompositoras Elas começam A agredir o peixe A atacar o peixe Porque o peixe Também é matéria orgânica Só que a matéria orgânica É viva Não é matéria orgânica É livre E aí o peixe Que já está Com o sistema imune Comprometido Como a gente falou Por causa da sujeira Por causa Uma falta de oxigênio Ele está mais frágil Com um monte De bactéria na água Aí começam A aparecer as doenças Caramba Da onde que vem Esse problema Da doença De um alimento Mal empregado No aquário Isso acontece Com alimento De altíssima qualidade Se a pessoa coloca demais É aí que o iniciante erra Muitas vezes Ele quer colocar mais elementos Do que o peixe come Sobrar O que a gente sempre fala Não, fora Deixar sobrar De um alimento no aquário É esse mesmo processo Caramba, cara Olha, eu vou te falar Uma coisa O Hernandes Opa, qual que é seu nome É o Hernandes Deixa eu ver aqui O que nós temos aqui Hernandes Mostra aqui para mim Por favor Primeiramente a sacola É o nome da empresa Nós somos Um plantador Uma gupe grã É um alimento Com grânulo Bem pequenininho Flutuante Não é só para gupe Todos esses peixes Têm sua orientação Mais herbívoro Da família dos pecilírios Então se nutre extremamente bem Isso aqui Formulado para esse tipo de peixe Cara, que legal 4% espirulina aqui Um plantador bastante interessante De espirulina Além de outros vegetais Tá Muito legal E vamos ver também aqui Um pote de ração de discos Discos granules Olha aí Que top, cara 4% de crio Que é aquele camarão Que tem lá Ele é macio, cara Legal Muito macio Legal Nas ações É um grão bem pequeno também Porque a boca do disco É uma boca pequena Apesar de ser um peixe Que atingir um tamanho Um pouquinho maior O tamanho do grão É uma coisa muito importante Você chegou aqui Até falando nisso Sim O tamanho do grão Pelo menos que Se não mudou isso aí Obrigado Olha isso Pera aí Pera aí Pera aí Aula E ó A gente não pode adiantar Muita coisa aqui não Eu vou testar esses produtos aqui Da sera Tá, pessoal E eu quero agradecer demais A oportunidade A aula E dizer aí Muito obrigado Pela contribuição Que você deu aqui Para o nosso canal Obrigado a você Valeu, mano Obrigado